Serra do Bem A gente conhece, a gente já viu Tanta coisa boa ele já fez Vai fazer muito mais em todo o Brasil Quando se conhece tem uma pessoa Quando se sabe se é gente boa Com certeza certeza a gente tem Serra do Bem, Serra do Bem Serra do Bem, Serra do Bem